Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jaquibai. Eu me chamo Bruna e, galera, hoje eu estou aqui no Singapore World Land de novo. Galera, vocês estão vendo essa coroa aqui, ó. Sim, é mais um item aí que foi liberado aí no mapa, tá? E o mapa que está disponível, o item, é esse daqui, tá, pessoal? Olha, eu andei aí verificando e não dá pra pegar ele no serve privado, tá, pessoal? Então tem que ser no público. Então a gente vai ter um pouco de trabalho e vocês já vão entender porquê, tá bom? Já volto com vocês. Tá, pessoal? Chegando aqui no mapa, vocês vão ver aqui, ó, do nosso lado esquerdo, esse detector de metais. E sim, gente, a gente vai ter que nada mais nada menos ligar ele, pessoal, porque ele vai detectar aí um novo GC aqui no mapa, tá? Então, tipo assim, sim, você vai ter que sair aí andando pelo mapa até ele começar a apitar, tá bom? Ah, gente, só lembrando, tá, que a gente precisa pegar uma flor no mapa, tá, pra gente poder ativar o novo GC, tá bom? Porque não é esse que está aparecendo aqui embaixo, é a coroa, tá bom, pessoal? Pessoal, então as flores que a gente tem que pegar são essas daqui, tá? A gente precisa ter três flores e, ó, ele já ativou aqui pra mim porque ele spawna de dois em dois minutos, tá? Então a gente tem que sair procurando pelo mapa aí aonde que está o item, galera. E, nossa, vai dar um trabalhão porque tem muita gente no mapa, galera, muita gente mesmo. E a gente precisa aí ter que dividir o item com outro pessoal. Igual lá no Twice, pessoal, sim, igualzinho. Então vai dar um pouco de trabalho, gente. E assim que eu achar, eu volto com vocês, tá bom? Gente, gente, eu não mostrei eu pegando, galera, o item, tá? Mas eu vou tirar aqui o meu acessório de cabeça e vou colocar aqui a coroa. Galera, essa é a coroa. Eu não mostrei, pessoal, porque, gente, sério, demorou demais, demorou demais. Porque, assim, confunde demais com as outras flores que tem lá, sabe, no mapa. Então, assim, ele spawna de cinco em cinco minutos e então isso é trabalhoso. E não pode estar no serve privado porque senão não funciona, tá? Então, galera, esse é o novo item, tá? O acessório de cabeça é um acessório GC. Dá um pouco de trabalho? Tá, mas é lindo e vale muito a pena, galera. Combina demais com qualquer skin que você fizer aí, tá bom? Eu desejo muita boa sorte pra vocês nesse percurso aí que vocês vão levar pra buscar esse novo item, tá bom? E eu peço pra vocês que se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, galera. Deixa aquele like, tá bom? Ajuda o canal a bater aí dois mil inscritos, pessoal. A gente tá com quase mil e duzentos, pessoal. Falta aí um chão pela frente, né? Mas eu sei que vocês são maravilhosos e vocês vão nos ajudar a chegar a dois mil inscritos, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E deixa aí nos comentários, pessoal, quanto tempo levou pra você pegar esse item. Porque, sério, tinha gente lá que já estava há duas horas tentando pegar e não conseguiu. Mas, ó, fica bem esperto, tá? Ele começa a apitar, você procura por cima das coisas, de tudo, de tudo, tudo, tudo. Ele é bem exatamente, ele vai aparecer exatamente como ele está aqui na minha cabeça, tá? Essa flor, tá? Ele vai aparecer uma flor grande desse tamanho mesmo, tá? E eu desejo boa sorte pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!